Tá muito fo Cirque, né? Vamos comer alguma coisa diferente. Uma delícia. né? Tem apresentação de música. E é um espaço bem bacana, né? Galera, venham prestigiar, dar valor à nossa cultura brasileira. É uma delícia! Muito bom! Estou combinando vocês aqui para no domingo estar aqui também, aqui no Valongo, para curtir o comer, beber e cantar das 10 horas da manhã às 17 horas. Uma comida de extrema de muita qualidade, muita música e uma cerveja artesanal maravilhosa. Está muito gostoso! Hoje eu vou dar uma oficina de cupcakes para criança. Amanhã também tem oficina de biscoito. Deliciosa! É mesmo, é muito legal. É muito delicioso todas as comidas. Tchau! 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 Tchau!